Fala rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio da Master League, mano, que tá virando uma loucura nesse YouTube. É Bomba Pet, a gente traz séries de Playstation 2, sim senhor, e o bug do YouTube. Não adianta querer banir o nosso canal aí com esses vídeos não, porque Bomba Pet é 100% atualizada, é ruim de aturar e já faz parte da cultura brasileira. Vamos lá pro vídeo de hoje que a gente tem que buscar reforço. Só antes de ficar ligado aí, a gente tem campeonato brasileiro, depois já temos quartas de final da Libertadores, primeiro jogo e mais um do brasileiro e quem sabe mais outro. É uma sequência absurda, só de brasileiro. Vamos pegar agora o Furacão jogando no Maraca, depois a gente vai na 21ª rodada lá no Serra Dourada em Caralgoiás e cara, ainda tem o São Paulo no Maracanã. E o jogo da Libertadores, o primeiro das quartas é contra o Sporting Cristal. A gente pode pegar o Palmeiras nas semifinais, ai já coração. Buscar um grande zagueiro se o Davi Luiz não tiver bem cara, o Júnior Alonso do Galo, ele vale uma boa grana, mas ele tem uma boa chance da gente conseguir e é um grande zagueiro. Vamos oferecer pro cara aí 8 mil pontos e um salário de 976 pra um contrato de 5 anos. Pra lateral esquerda o Guilherme Arana, a chance é muito complicada né, pra conseguir ele, mas não custa tentar. Vamos negociar e de repente a gente até enfraquece o Galo com essas contratações. O Arana vale um pouco menos que o Júnior Alonso, mas a gente oferece 7,600 e um salário de 855 pra 5 anos de contrato. Contrato a gente não mexe porque normalmente se mexer costuma dar erro, os caras recusam a oferta. Há indícios que o Cristiano Ronaldo pode se aposentar nessa temporada, e se a gente só tem o Gabigol cara, podemos tentar também o Cavani. Porém eu acho que a gente não vai ter grana e também ele é um cara estrangeiro né, a gente vai ter que oferecer um outro estrangeiro do time. Tem esse maluco aqui ó, que é estrangeiro sim, a gente dá ele ali e oferece direto pra tentar trazer o Cavani 3,400 com um salário de 785 pontos. E conseguimos hein, Júnior Alonso e o Arana recusaram, mas o Cavani topou. O Cavani é jogador do Flamengo, e a gente tem o Gabigol ainda, vamos tentar emprestar o Gabi, pra ele voltar melhor do que ele tá nessa temporada. E a gente utiliza aí o Cavani e também o Cristiano Ronaldo. Ainda temos o Pedro cara, e a gente vai negociar ele, o Gabi a gente mantém, porque de repente o Cristiano vai se aposentar agora. Cavani tá pra chegar, mas por enquanto vamos de Cristiano Ronaldo e claro o Gabigol, que é muito preferência. A gente quer utilizar o Gabi mais, porque ele merece. E a gente tá buscando o Cavani, porque sim, o Cavani é mais real trazer ele pro Flamengo, já que ele quase foi pro Corinthians, quase foi pro Grêmio. E ele tá em fim de carreira, daqui a pouco vai voltar aqui pra América do Sul. Atlético Paranaense tá na parte de baixo da tabela, a gente vai pra cima, e você que ama a série, fortalece o trampo, né? Não custa nada, não vai te matar, eu garanto. Detona o botão do like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Obrigado a todo mundo que tá clicando aí no link da 1xbet, vocês não tem noção do quanto isso ajuda. 1xbet, aliás, 1xbet é pro canal secundário, beleza? Esse aqui é o canal principal. Vamos lá pro jogo, autoriza o árbitro. Tem um furacão chegando, bola na área, cabeçada aí nas mãos do Santos. Vamos sair jogada lá pelo meio com a Rascaeta. Já distribui, aí o Cebolinha, e chicou ela pro Cristiano, não, véi. Vamos deixar então nessa câmera, que muitas pessoas estão pedindo uma câmera mais longa pra ter uma melhor visão. Inclusive do gol do adversário, é gol do Atlético Paranaense. 1x0, mano, gol do Vitor Bueno. Vai o furacão, passou do Rodrigo, caiu e finalizaram longe, era o Kelvin. Leventon busca a jogada. Tocou, nossa, tá sozinho o BH. É agora, vem o goleiro, saiu, tomou, vai pintar, pintou. É gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Bruno Henrique empata o jogo pro Mengão. Saiu na cara do goleiro, fez o drible e tocou com gol aberto. Vamos pro jogo que a gente tem que virar essa partida, pra seguir sonhando com o título. Terminando o primeiro tempo, o Thiago Maia deixou ela pro Felipe Luiz. Adiantou errado no BH. BH, mano, tava atrás da marcação. Aqui o Davi Luiz dominou e o primeiro tempo acabou. Olha, pra segunda etapa, vamos sacar o Cristiano e vamos de Gabigol, né, véi. Gabigol, mais uma chance aí pra ele. E vamos sacar o Bruno Henrique mais cansado. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Everton ali voltando pra esquerda. Vou tirar o Bruno Henrique e colocar o Marinho. E o Vidal, eu tava viajando, né. Deixei o Vidal no banco, o Thiago Maia de titular. Vidal tá melhor fisicamente agora. Ele volta pro time. Aí o Gabigol. Já encara a primeira, botou velocidade ali pro Marinho. A bola é boa. É agora. Olha o Flamengo pra meter o segundo. O goleiro defende o Marinho. Arrisca. Não tinha ninguém chegando pra gente dar o passe. É escanteio, o Mateuzinho. Bola curta ali no Marinho. Mini-missil. Limpou, pá. Teve um contato ali, o juiz não deu nada. Bola no Arrascaeta. Bate em cima, Marinho no rebote. Isolou. Isolou, mas ele incendiou o jogo desde que entrou. Mini-missil aleatório. Arrascaeta toma a frente e vai ganhar. E ganhou. Toca no Marinho. Devolve. Aí arrasca pro Gabi. Tenta a finta. Mais atrás o Vidal. Voltou na frente de novo. Everton Cebolinha escapou da falta. Seguiu vantagem. Olhou na área. Cruzou pro Gabi. Defesa antes. Arrascaeta vai brigar por essa sobra. Mas não deu. Vidal. Toma conta ali do meio campo. Trabalhou no Marinho. Já viu o Arrascaeta. Disparou. Arrasca. Olha o Mengão chegando. Arrascaeta. O goleiro sai. Nossa, mano. Na hora do nosso passe. E acaba o jogo. Empate no Maraca. Mas o segundo tempo, mano, a gente merecia. O Gabigol entrou. Não fez nada. Mas o Marinho incendiou a partida. Vamos agora pra Liberta. E seguimos monitorando o mercado. Mas a gente já trouxe o Cavani. Daqui a pouco ele chega e vai fazer a estreia dele. Mas por enquanto, bora pra cima do Sporting Cristal. Cara, que estádio lindo, hein? Na moral, olha o estádio. Tá escrito ressacada, mas não é, né? É bug aqui do jogo. O estádio é do Sporting Cristal. Lindo demais. A gente vai encarar os caras com a força máxima. Vidal volta. O time titular descansou aí. No último jogo, só jogou a parte final. Cristiano no ataque. Cebolinha e BH. Bola rolando. Vamos que o gramado tá ruim. O estádio é bonito, mas o gramado tá ruim. Não dá nada dessa praga aí. E o FIFA 23 também vai ser a mesma coisa, eu tô achando. Bola pro Cristiano. Vamos lançar. Já tem o Cebolinha. E que bolão do robôzão. Vai, Everton. Encarou. Trouxe ela. Vamos encarar de novo. Pintou. Aí um drible. Vem trazendo. Arrascaeta pede. Ah, velho. E faltar nele. Falta no Cebolinha. Não deram a falta do Everton. Bater com a rasca estilo Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira. Impressionante. Olha aí o arrasca. Cara, estilo Ronaldinho Gaúcho. Quase um golaço por baixo da barreira. Aí João Gomes. Botou na frente pro Cebola. Vai que vai Everton. Disparou. Adiantou essa bola. Deixou na saudade a marcação. Mateuzinho vem. Olha o espaço que tem. Carrega essa, Mateuzinho. Não dá pra chutar. Volta no arrasca. Limpou. Outra falta pro Flamengo. E vai pintar amarelo pro Danilo Ortiz. E o arrascaeta tá sentindo. Será que ele vai se lesionar, mano? Só falta essa. A expectativa é pra que o arrasca volte. Tá se levantando. Reagiu. Ele quer fazer o gol do bruxo, né, mano? Do Ronaldinho por baixo da barreira. Ih, cara. Essa falta tem que pôr replay. Olha aí o arrascaeta. Por baixo da barreira. Estilo Ronaldinho. Dessa vez a gente conseguiu acertar o alvo. Mas aí tava o goleiro. O chute não saiu tão forte como a gente esperava. Cara, na primeira ela quase foi dentro. Mas foi lá, ó. Rente a trave. Dessa vez acertando o alvo. E olha como a barreira abriu, ó. No momento exato que o maluco ali, o capitão do time deles, pulou. O arrasca bateu. E quase o gol do bruxo. O famoso gol de falta por baixo da barreira. Tem mais Flamengo. BH pro Cristiano. Passou o Cebolinha. É, agora vamos lá. Cebola voa, garoto. Voa, garoto. Bateu. Travou. E ele caiu. O goleiro pegou. É o Martins Silva, inclusive. Ex-goleiro do Vasco da Gama. Bola adiantada. Rodrigo Caio tá no páreo. Tirou essa pro Felipe Luiz. Adiantou pro BH. E vamos. E dispara. Já deixa a marcação longe. Vai, Bruno Henrique. Vai, BH. Vamos limpar. Atentou ali. É escanteio. Vai todo mundo pra área. Mas a gente vai meter curta com o Vidal. Dele pro Bruno Henrique. Limpou o primeiro carrego. Ah, cara. Dá um pênalti, Juizão. Dá um pênalti pra gente. Vai terminar aí o primeiro tempo. Zero a zero. Vai dar bola pro Esporte Cristal aí no contra-ataque, hein. Tem que voltar todo mundo. Vidal tá mordendo ali. Mas não pega. Sozinho o Santos. Milagre do Santos. Que defesa foi essa? A queima a roupa ali. A jogada. A gente tem que acordar. Vamos lá de novo. Cristiano Ronaldo. Chamou o Cebolinha. Já esticou no Everton. Manda por cima. Ele mandou. Mas ela não chegou. Vidal. Carrinho só na bola. É do Mengão essa. Aí o Cebolinha. Já ligou o turbo. Acelerou. Vamos, Everton. Linha de fundo. Todo mundo marcado. Ele faz o giro. Já viu o Arrascaeta. O Debochado. Que já meteu ali o Bruxo. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Vidal. Aí o chileno. Olhou pro meio. Tocou pro Debochado. Arrascaeta. Tá carinho em cima da defesa. Tem pressa o Santos aí. Vamos bater rápido o time. Vai todo mundo lá pra frente. 82 minutos. Bola no Felipe Luiz. Adiantou com o BH. Vem Tabela. Vidal traz ela pro meio. Marcação. Apertou. Ele limpou um. Voltou de novo. Aí o BH. Vamos, cara. Vamos, time. Acelera, Bruno Henrique. Bota lá na frente. Chegou pro páreo. O Vidal tá pedindo. É bola pra bater. Ele tocou no Cristiano Ronaldo. Limpou o robozão. Bateu em cima. Vidal briga lateral pro Flamengo. Cara, vamos lá, Vidal. É com ti. Nossa senhora. Felipe Luiz bateu o lateral errado, mano. Ele errou o lateral. Vai acabar o jogo 0x0, hein. Bola lá na frente. O Sporting tem a chance. O Sporting Cristal com o Torres. Levantou. Passou batido. Mateuzinho chega. Vamos isolar, né. Bate lá pro meio. Vai acabar fim de papo. 0x0. Agora é no Maracanã. Maracanã. Cristiano já tá veterano, né. Então vamos começar com ele. Gabi, Gabigol. E o Arrascaeta jogou lesionado. Que eu viajei, né. Ele tava seta pra seta cruz amarela, né. Vamos colocar no lugar dele. Temos algumas opções. O Diego, cara. Não. Vamos de Lázaro. Aí o Serra Dourado não tá lotado. Mas a torcida do Goiás e do Flamengo fazem presença. Sim, senhor. Flamengo tem uma torcida enorme ali no centro do Brasil. E vem bola rolando. Centro-Oeste. Bola tá no Flamengo pra buscar essa vitória. Já trabalha ali no Mateuzinho. Cebolinha. Vamos lá, Flamengo. Cebola disparou. Recebeu o bolão do Lázaro. Já bota ali na frente. Não dá, né. Opa! Falta. Não. Ele não deu. Ele não deu falta, velho. Que bizonho esse juiz. Vai com o Vidal. Bota jogada nada. Vamos lá. Tranquilo, time. Trabalha lá, Felipe Luiz. Já botou no BH que tava sozinho. A gente tinha visto pelo mapa do jogo. Aqui o Lázaro no Cebolinha. Outra falta. Ele não deu de novo. Ele não marca falta no Cebolinha. Inacreditável. Vidal desarmou. Excelente agora. Bola pro Gabigol. Cebolinha tocou errado. O Gabi briga. Faz a falta. Perde a paciência o Gabigol. O Juizão pede tranquilidade. O Juizão com face real aqui no Bombapete. Ih, caraca, moleque. Aí ficou dramático. Bateu o Santos. Spalma a bola. Sobra. Nossa Senhora. Felipe Vasco perdeu. Tem o Goiás ali. Caraca, mas para, véi. A gente saiu errado com o Rodrigo Caio, mano. Ó, tentamos o passo. O maluco desarmou. E ficou fácil abrir o placar. Aqui o Cebolinha carrega. Tem espaço pro chute. Mandou. O Tadeu pegou. Galera, manda. A gente obedece, né, cara? O Cebolinha não tá bem. Vamos de mini-missil aleatório de novo pra tentar decidir. Com BH. Segundo tempo tá rolando e a gente vem naquela jogadinha manjada do PS2. É o Bruno Henrique trazendo. Olhando ali o Felipe Luiz. Tá no meio alguém sozinho. O Gabi. Boa bola. Aí o Lázaro apareceu. Ele toca no Marinho. Ó, Marinho. Ó, Marinho. Pelo amor de Deus, velho. Primeira vez que a gente encontra um espaço gigante ali. Ó, o Gabi meteu um bolão pro Marinho. Aí é complicado. Esse chute é complicado. A gente segurou um pouquinho. Mas ele tá virando o corpo. Normalmente a bola sai isolada mesmo. E o Gabi. Vem Gabi. Marinho. Devolve pro Gabi. Aí sim. Opa. Lázaro é tua. Tocando pro BH. Flamengo esmagando o Goiás nesse início do segundo tempo. Aí o BH volta no João Gomes. Já espera alguém aparecer. O Marinho veio. Recebeu. Limpou. Mini míssil. Cortou bonito. Tá ali na área. O toque pro BH. Bateu. Voltou Marinho. Ó, pra fora Marinho. Ele incendeia, mano. É impressionante. Marinho no jogo é fogo no estádio. Gabigol não tá se encontrando hoje. A gente já vai pra mais um jogo agora contra o São Paulo. E o Cristiano Ronaldo começa a partida. O Arrascaeta eu esqueci de tirar. Ele tá lesionado. A gente vai ter que substituir logo de cara. E meter aí o Lázaro. Rodrigo Caio. Aí com o BH. Vamos lá, mano. Que a torcida já tá pressionando. A gente caiu pra quarta posição. Estamos fora da Libertadores. Nesse jogo só o G3, véi. Só os três primeiros vão. Bola no carrinho. Tirou bem. Aí o Cristiano. Tentou finta. Vai, robô. Vai, robô. Marcação tá ligada, véi. Tá difícil de passar. Matheusinho já bate ela no Lázaro. Encosta ali o João. João Gomes, cara. Cadê o meio? Cadê o resto dos caras? Limpou o João. Trouxe ela na boa, na moral. Aí tabela com o Bruno Henrique. Botou no Felipe Luiz. É pra encarar de novo. Deu o break. Trouxe ela pro chute. Felipe Luiz não é veloz. Então não dá, né? É, Vilton Cebolinha. Volta ela pro robô. Vamos, robôzão. Não preparou. Mandou. Não cantou. Cristiano. Gol do Flamengo. DR7 abre o placar do Maraca. E vai aliviando o momento de crise que o time tá custando a vencer os jogos neste nível 6 estrelas. Mas agora, nesse chute perfeito. Vamos lá, cara. É só ampliar o resultado pra gente ficar de boa. São Paulo, nossa, passou dentro do nosso companheiro Felipe Luiz para a jogada. Mata o contra-attack. Juizão aliviou pra gente. É falta pro São Paulo. Rodrigo Nestor isolou. Aí tem o São Paulo de novo pro ataque de olho no lance. Rodrigo Nestor. Falta pro São Paulo. Rodrigo Nestor direta pro gol. Passou longe. Gabigol jogando pela esquerda. Já que como centroavante hoje ele também não rendeu. Olha ali na ponta. Lázaro no meio. Tocou pro Marinho. É hora de incendiar o jogo de novo o Marinho. Chegou. Limpou. Vai encarar. Encarou. Mas aí não, né? Aí a gente enfeitou demais. Tira bem a defesa. Volta no Vidal. Toque pro Lázaro. Ih, caraca, moleque. Tiraram uma. Tiraram duas. O São Paulo vai meter o contra-ataque. Oh, erraram. E recupera aí. Marinho de calcanhar pro Cristiano Ronaldo. Olha a bola. Cristiano preparou, mandou na rede por cima. Marinho abusado. Marinho. Ele incendeia, cara. Na nossa série ele incendeia o jogo. Vem o Mateuzinho. Pro Marinho. Ah, segura o homem. Segura o Marinho. Segura o mini-missil. Botou lá na frente. Pra linha de fundo. Vai encarar. Limpou primeiro. Traz aí pro meio. Marinho tem que fazer. Tem que fazer. Capricha Marinho. Oh, rede Marinho. Jô do Flamengo. Ele é o cara, mini-missil. Aleatório o que fala, né? Olha aí, moleque. Olha aí. Que chutaço. É a jogada que ele é fera, né, mano? Ele é o cara nessa jogada. E olha que com essa vitória a gente pulou pra segunda posição. Estamos no páreo, hein, mano? O Palmeiras parou de vencer. A gente tá a três pontos da liderança. Meu Deus. Um time que tava em má fase. A gente tropeçando aí no Brasileiro direto. Saímos do G3 da Libertadores. Agora voltamos e estamos na briga. É pelo título de novo. Que campeonato louco. E olha como tá a Série B, cara. Tá subindo o Vasco, o Cruzeiro e o Corinthians que caiu ano passado. Lembrando que também são três equipes. E o Ituano tá perto ali. Mais quatro pontos ainda do Corinthians. O Vasco praticamente campeão. Não, mano. Porque o Cruzeiro tá no páreo. Mas Vasco e Cruzeiro praticamente classificados aí pra Série B. O Corinthians que ainda tá mais ameaçado. Tão caindo pra Série C. Londrina, Náutico e o Sampaio Correia. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. E só pra fechar, olha a artilharia. O Robozão tá com 11, mas tá difícil de pegar o Cano. Cristiano vai tentar, mas sim não. Tamo junto e até a próxima. O Cano tem 16, tá?